A CIDADE NO BRASIL 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 RICOS E POBRES A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Agora e sempre, amém O Senhor me arrebatou das mãos da morte Aleluia A voz pertencem, ó Senhor A grandeza e o poder O esplendor e a vitória Aleluia Vós sois dignos, Senhor nosso Deus Te receberam a glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois dignos, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos envio vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de Deus E iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre, amém A voz pertencem, ó Senhor A grandeza e o poder O esplendor e a vitória Aleluia Aproximai-vos do Senhor, pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida e honrosa Aos olhos de Deus Do mesmo modo, também vós Como pedras vivas Formai um edifício espiritual Um sacerdócio santo A fim de oferecer de sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Quando virá o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Em verdade, em verdade eu vos digo É melhor para vós que eu me vá Se eu não for, não virá o paráclito Aleluia Aleluia, aleluia Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Em verdade, em verdade, eu vos digo É melhor para vós que eu me vá Se eu não for, não virá o paráclito Aleluia Invoquemos a Cristo Que pela sua ressurreição Confirmou a esperança do seu povo E peçamos com muita fé Cristo vivo para sempre, escutai-nos Senhor Jesus Cristo De cujo lado aberto Conheu sangue e água Fazendo a igreja Vossa esposa imaculada Cristo vivo para sempre, escutai-nos Pastor supremo da igreja Que depois da ressurreição Confiastes a Pedro O cuidado do vosso rebanho Protegei o nosso Papa Francisco E confirmai-o na caridade A serviço do vosso povo Cristo vivo para sempre, escutai-nos Vós que encheste de peixes As redes de vossos discípulos Que pescavam no lago de Tiberíades Enviai operários à vossa igreja Para que continue seu trabalho apostólico Cristo vivo para sempre, escutai-nos Vós que preparastes pão e peixes Para os vossos discípulos Na margem do lago Não permitais que nossos irmãos e irmãs Morram de fome por nossa culpa Cristo vivo para sempre, escutai-nos Senhor Jesus, novo Adão Que nos dais a vida Tornai semelhante a vossa imagem gloriosa Os que já deixaram este mundo Para que participem plenamente Da alegria perfeita no céu Cristo vivo para sempre, escutai-nos Lembrai-vos de nosso Senhor Quando vierdes em vosso reino E ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte Pela sua renovação espiritual Alegrando-nos hoje porque adotados de novo Como filhos de Deus Esperemos confiantes e alegres O dia da ressurreição Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém